Ficam dispensados, na escritura pública de imóveis urbanos, sua descrição e, caracterização, desde que constém, estes elementos, da certidão do cartório do, registro de imóveis. Nesta hipótese, o instrumento consignará exclusivamente o, número do registro ou matrícula no registro de imóveis, sua completa, localização, logradouro, número, bairro, cidade, estado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Arte segundo. Ficam dispensados, na escritura pública de imóveis urbanos, sua descrição e caracterização, desde que constém, estes elementos, da certidão do, cartório do registro de imóveis. Parágrafo primeiro. Na hipótese prevista neste artigo, o instrumento consignará, exclusivamente o número do registro ou matrícula no registro de imóveis, sua completa localização, logradouro, número, bairro, cidade, estado e os documentos e certidões constantes do parágrafo segundo do artigo primeiro desta mesma lei. E aí E aí E aí